Estamos de volta e a Rose vai trazer de novo um recado, uma super oportunidade de investimento para você. Fala, Rose. Oi, Márcia, é isso mesmo. E você, sabia que fazendo investimento em Bitcoin pode ter uma rentabilidade de até 30% ao mês e com saques diários e imediatos? Não é fantástico? Então, se você tem interesse em conhecer e aprender como investir, venha participar do evento de lançamento em Manaus, você pode ter todas as informações através desse WhatsApp, 984702190 e sua entrada custará apenas um quilo de alimento não perecível, que será doado para instituições beneficentes. Bitcoin, o seu futuro, já é agora. Tá bom, obrigada, Rose. Olha só, você que está acompanhando o programa da Comunidade, ontem nós trouxemos aqui no Agora, junto com a Patrícia de Paula e o Dr. Jaime Benchaia, uma denúncia no Agora Consumidor. E a denúncia era da senhora Suzy Ferreira. A Uninorte informa que a reclamação não procede. A senhora Suzy não renovou a matrícula desde o início de 2019 e também não formalizou o cancelamento da matrícula. Ela chegou a receber a emenda do curso, um documento que dá direito a ela fazer uma transferência para outra universidade, no dia 23 de agosto de 2018, depois de uma solicitação feita por ela mesma. Ainda assim, ela seguiu com o curso até o fim do ano de 2018. A instituição está à disposição da aluna para poder ajudá-la e dar a ela o suporte que ela precisar para resolver qualquer eventual dificuldade que tenha no processo, durante o estudo dela ou de transferência. Ela pode se dirigir até o atendimento ao aluno e será atendida pela equipe. A escola, a universidade, reforça ainda a disposição da instituição em atender sempre com presteza e qualidade. Qual é a grande reclamação da Suzy? A Suzy reclama que por ela ser deficiente visual, ela foi destratada por alguns funcionários da instituição e alguns funcionários disseram que ela não poderia estudar lá justamente porque ela tem essa deficiência visual. Foi objeto de denúncia no Agora Consumidor de ontem e a gente está trazendo para você o posicionamento da faculdade de ontem, que nós solicitamos, porque ontem que foi a UAU Agora Consumidor e a instituição está se manifestando, dizendo que a denúncia da senhora Suzy não procede. São 12 horas e 40 minutos, você que está acompanhando o programa da comunidade, continua ligado com a gente aqui, porque a gente vai trazer mais um recadinho do Emerson no nosso Minuto Oferta. Emerson, é contigo! No campo, na cidade e na sua vida! Agroã! Eu estou aqui na Torquato Tapajós, principalmente para você que tem sítio, tem fazenda e olha, vou te dar um recado muito bacana. No próximo final de semana vai acontecer um mega evento aqui na loja da Torquato Tapajós, principalmente Artuzinho, para aquelas pessoas que tem aquele espaço em casa, no apartamento, que não usa para nada. Chegou a hora de você ter um jardim, isso mesmo, na sua casa e na sua vida. Exatamente, olha, muita atenção. No dia 23, sexta-feira e no dia 24, sábado, na Agroã Torquato, vai acontecer um workshop com a Vânia Chassou. Ela entende tudo de jardinagem. Então, você que quer conhecer sobre jardinagem, não conhece, quer aplicar isso na sua casa, aproveitar os cômodos do apartamento, aquele quintal que está sem uso. Não precisa ser profissional, o workshop é gratuito. Você pode ir até o Magroã, fazer inscrição ou ir no jardindasideias.com.br e se inscrever e vir para cá com a gente participar. E também abrir o leque, né? Abrir a mente e a sua casa vai ficar muito mais bonita. Já é bonita e vai ficar linda para você ocupar todos os espaços no seu apartamento, na sua casa. Eu amo o jardim. Eu tenho certeza absoluta que você está nos assistindo também e com um grande detalhe. Não precisa ser profissional para isso, para participar. Não, exatamente. A Agroã tem esse diferencial, sempre teve esse diferencial no mercado, que é ajudar de maneira técnica todos os seus clientes. Então, mesmo que já saiba, informação não quer demais. Então, é bom vir e conhecer mais ainda. E quem não sabe, para vir também agregar e quem sabe aí fazer na sua própria casa sozinho. Não precisa contratar, você mesmo pode fazer. E você vai tirar todas as suas dúvidas e ter aquela ideia maravilhosa para você e toda a sua família. Imperdível, né? Próximo final de semana, sexto e sábado. Dia 23, sexta e dia 24 no sábado na Agroã Torquato. Isso mesmo. Artuzinho, um grande abraço para você. Ótimas vendas e bom final de semana. Muito obrigado. Para vocês também. Isso mesmo. E amanhã, 15h para as 9h, você tem um encontro marcado com o programa Aqui Tem, na Nova TV em Tempo. 15h para as 9h, amanhã, sabadão, programa Aqui Tem. Volto contigo, Márcia. Márcia me assiste, viu, sabadão? Ei, Márcia, grande abraço, hein? Márcia, é contigo. Obrigada aí, Márcia. Manda o teu recado rapidinho, vai. Show de bola. Quero mandar um abraço aí para a comunidade do Chico Sena, lá em Nova Irã. Eu vou estar lá nesse sábado. E no domingo, vamos estar lá no Lago do Paru, em Manacapuru, viu? Espero gostar. Beijo para a sua filha que está assistindo. Olha aqui que linda a minha filha Valentina e minha esposa Mariana. Está aqui. Ixi, está certo. Não, ela quer mostrar a filha. Está aqui a filha. Olha só, que linda. Olha só que é isso, Ivanildo. E a filha princesinha. É a Valentina e minha esposa Mariana. Essa é a Valentina e a Mariana a esposa. Beijo dado, me dá aqui rapidinho. Alô para minha esposa Luciana e a Laura e a Radacinha que estão assistindo, viu, Márcia? Radacinha, quer mandar beijo? Gente, que horror. Credo, que horror. Bota toda a minha família para o Bairro da Paz. Bota toda a minha família para o Bairro da Paz. Vou te dar alta chance. Para a compensa. Para a compensa, está ótimo. Canta aí, vai, no refrão. Sucesso, hein? Se liga aí, vamos nós. Obrigado, meu parceiro Ivan. Obrigado, Márcia. Obrigado, Manaus. Obrigado, Amazônia. Se segue os fãs do chão. Tudo parecia, mas não era um sonho. Tudo era real. Quando toca os seus lábios, gira o mundo. Mas parece tudo sobrenatural. Você existe, eu vou me entregar. Com alguém que jamais vão esquecer. Você existe, eu vou me entregar. Vamos lá. Que vai ser só seu. Já faz muito tempo que eu não sei o que amar a minha linda bela. Já faz muito tempo que eu não sei o que amar a minha linda bela. Já faz muito tempo que eu não sei o que amar a minha linda cinderela. Obrigado, Márcia. É claro. Obrigado, Jéssica. É o espaço, meu parceiro Ivan. É o santo. Isso é do santo. E aí? E tudo parecia, mas não era um sonho. Tudo era real. Quando toca os seus lábios, gira o mundo. Mas parece tudo sobrenatural. Você existe, eu vou me entregar. Com alguém que jamais vão... Aprendeu, Márcia, aprendeu? Você existe, como é que eu passeio? Mas se tu faz o teu, o teu. O que vai ser só seu. Já faz muito tempo que eu não sei o que amar a minha linda bela. Já faz muito tempo que eu não sei o que amar. Show! Goi! Obrigada, banda. Estátua, todo mundo. Estátua, todo mundo. Muito obrigada, Márcia. Obrigado pra Deus. Que Deus abençoe a todos vocês. Alô pra todo mundo do Vila da Preta. Dá compensa. Alô pra compensa, gente. Alô pra compensa. Alô pra toda a família. Pra família. Marralino é só pra compensa. Vila da Preta. Obrigada, viu? Obrigado, Márcia. Fica com Deus, viu? Obrigado pelo espaço. Olha, você que tem talento na comunidade, se quiser vir aqui agora, manda mensagem lá pelo nosso WhatsApp, fala com a Cheia Évera, com a nossa produção, que o espaço está aberto para você. A gente abre tudo para você aqui, tá? Você que manda. Show, fica com Deus. Obrigada, Gustavo. 12h46, fica agora com a Socorro Sampaio. Fala, Amazonas. Vai, Socorro!